Eu considero esse documento apresentado hoje aqui pela FAO e pela OCDE como sendo um documento da maior importância, porque ao mesmo tempo que mostra avanços e conquistas que nós tivemos no Brasil e em outros países, mostra também os desafios que nós temos para consolidarmos essa, especialmente no Brasil, essa grande conquista que nós tivemos, que foi a superação da fome e ao mesmo tempo continuarmos produzindo alimentos em quantidade e qualidade. Então nós temos também desafios aí ligados à questão da agroecologia, à questão do cooperativismo e como garantirmos também a produção em quantidade de alimentos, preservando o meio ambiente. Ministro, foi falado aí que a produção com sustentabilidade, o aumento da produtividade são aí alguns dos desafios. Como é que a agricultura familiar pode colaborar nesse sentido? Exatamente o que nós estamos buscando no Brasil. Nós lançamos recentemente, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, o Plano Safra da Agricultura Familiar, o primeiro ponto a ser registrado é a questão do crédito. Daí a importância do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que teve inclusive um aumento significativo de 20%, saindo de R$ 24,1 bilhões para R$ 28,9, quase R$ 29 bilhões. Além da questão do crédito, outro aspecto muito importante é a assistência técnica. Nesse sentido, também foi um passo importante, quando a presidenta Dilma Rousseff anunciou o nome do novo presidente da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Um outro ponto fundamental é o cooperativismo. É fundamental que a agricultura familiar procure agregar valor, maximizar os recursos, criar sinergias para que da união possa efetivamente nascer a força e a boa produção. Nós sabemos que é muito difícil hoje, num mundo competitivo como o nosso, um agricultor, um agricultor familiar sozinho dar conta da produção, da venda, da comercialização, etc. Depois nós estamos muito trabalhando também a questão da agroecologia. Nós queremos produzir alimentos em quantidade, mas também em qualidade. Alimentos que efetivamente promovam o bem, a saúde e a vida das pessoas. E também nessa perspectiva de agregar valor, desdobrando o cooperativismo, um outro grande caminho que nós temos é a agroindústria. Estimular que os agricultores familiares possam agregar valor à sua produção, melhorar as condições comerciais, ter acesso aos mercados. Mas a agricultura familiar tem um papel importante na hora de produzir com sustentabilidade? Me parece que é fundamental. Os números mostram, inclusive, que a agricultura familiar cumpre um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. A comida que vai para a mesa do povo brasileiro, arroz, feijão, mandioca, farinha, ovos, também carne, especialmente aves, suínos, horticultura, fruticultura, tem muito a ver com a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação, porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Nós tivemos, no ano passado, uma conquista histórica que nós não podemos esquecer, quando a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos avançar nessa conquista, consolidando efetivamente, como um direito fundamental, que está, inclusive, previsto na nossa Constituição, o direito à alimentação, com regularidade, qualidade e quantidade. O dia 28 é o dia do agrícola povo. O que desafios a agricultura brasileira tem? São muitos, né? E que nós estamos enfrentando juntos. O Brasil é um país complexo. Nós temos diferentes formas de produção agrícola. No nosso Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós trabalhamos, basicamente, com dois grandes desafios. Primeiro, garantir terra para trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra. Efetivarmos, no Brasil, a reforma agrária. Colocarmos, efetivamente, em prática o princípio constitucional da função social da propriedade. Então, nós estamos trabalhando, sob a liderança da presidenta Dilma, no sentido de, até o final do seu governo, nós assentarmos, em condições dignas, todas as pessoas, famílias que estão hoje acampadas no Brasil. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo desafio desdobra este. é nós fazermos dos espaços da agricultura familiar, dos espaços, dos assentamentos, espaços produtivos e espaços de vida. Ministro, a agricultura familiar, aliás, a agricultura brasileira se torna a principal exportadora. Qual o papel da agricultura familiar nesse processo? Olha, eu acho importante a questão da exportação. É fundamental para o Brasil exportar, contribuir para erradicar a fome e a desnutrição no mundo. A exportação gera divisas, é importante para o desenvolvimento econômico do nosso país. Mas nós temos também, muito claro, que a nossa primeira prioridade, especialmente com relação à agricultura familiar, é produzir para o consumo interno. É garantir, efetivamente, a segurança alimentar e nutricional de toda a população brasileira. Ministro. E é exatamente por isso que nós queremos fazer dos espaços da agricultura familiar, espaços produtivos, mas também espaços onde as crianças e os jovens rurais possam e tenham condições de permanecer no campo. E quais as perspectivas da agricultura comercial, familiar e comercial, nesse período de 2015 a 2024, tratados no relatório? Pois é, nós trabalhamos sempre com apoio à comercialização. Nós consideramos fundamental para a consolidação e o desenvolvimento da agricultura familiar o acesso aos mercados. Então, um ponto importante que nós temos no Brasil, por exemplo, é a merenda escolar. 30% da merenda escolar, por força de lei, deve ser adquirida da agricultura familiar. Nós estamos agora também trabalhando no sentido de ampliar essas possibilidades de comercialização, no sentido também de que outros órgãos e espaços públicos, como, por exemplo, hospitais, presídios, as forças armadas, priorizem também a compra de alimentos da agricultura familiar. Agora o senhor acredita que o Plano Nacional de Reforma Agrária vai conseguir ser entregue para a presidente Dilma dentro do prazo, já que os servidores do INCRA estão posicionando aí uma possível greve em breve? Nós estamos trabalhando com essa perspectiva. Sempre há desafios. Mas eu confesso, quando a presidenta Dilma nos determinou a apresentação em 30 dias do Plano da Reforma Agrária, mais do que um plano, nós vamos apresentar à presidenta e ao Brasil propostas concretas. Eu confesso que poucas vezes na vida eu recebi uma tarefa com tanta alegria e com tanta determinação. Legenda Adriana Zanotto